Você já nos conhece, não? Então já deve ter ouvido falar da gente. Afinal, aqui circulam mais de 14 mil mentes todos os dias. Pessoas que investem seu tempo e energia, gente que inova. O que somos? Somos o futuro, o incerto, o excitante. Somos o novo, alicerçado na tradição de um vale. Somos sonhos e, mais do que isso, realizações. Somos incentivo, selo e desenvolvimento. Somos comunidade. Somos agora, de direito, o que sempre fomos em nossa essência. Somos do vale para o mundo inteiro. Somos Universidade do Vale do Taquarim. Univates. A CIDADE NO BRASIL